Boa noite a todos Estou aqui para ler as escrituras Jesus Cristo fala na sua palavra Crê em mim como diz a escritura E os de águas vivas sairão de dentro do seu ventre Quero ler uma mensagem Que está escrita aqui no Evangelho de Marcos No capítulo 15 Versículo 21 Enquanto estrangeiro um certo Simão Sirineu Pai de Alexandre e de Rufo Que por ali passava Vindo do campo Que levasse a sua cruz E levaram-no ao lugar do Gólgata Que se traduz por lugar da caveira E deram-lhe a beber vinho com mirra Mas ele não tomou E havendo crucificado Repartiram as suas vestes Lançando sobre eles Sobre elas sortes Para saber que cada um Para saber o que cada um levaria E era a hora terceira E o crucificaram E por cima dele estava Escrita a sua acusação O rei dos judeus E crucificaram ele Com ele dois salteadores Um à sua direita E outro à esquerda E cumpriram-se A escritura Que diz Que com os malfeitores Foi contado E os que passavam Brascemavam dele Meliando as suas cabeças E dizendo Ah, tu que derrubas o templo E em três dias O edificas Salva-te a ti mesmo E desce da cruz E da mesma maneira Também os principais sacerdotes Com os escribas Diziam uns para os outros Zombando Salvou os outros E não pode salvar-se A si mesmo O Cristo O rei de Israel Desce agora da cruz Para que o vejamos E acreditemos Também Os que com ele Foram crucificados O injuriavam E chegava E chegada a hora sexta Houve trevas sobre a terra Até a hora nona E a hora nona Jesus exclamou Com grande voz Dizendo Eloi, Eloi La massa baquitane Que traduzido é Deus meu Deus meu Porque me desamparaste E alguns dos que ali Estavam ouvindo isto Diziam Eis que chama por Elias E um deles Correu A embeber Uma esponja Em vinagre E pondo-a numa cana Deu-lo a beber Dizendo Deixai Vejamos Se virá Elias Tirá-lo E Jesus Dando um grande Prado Expirou E o véu do templo Se rasgou em dois De alto Abaixo E o centurião Que estava De fronte dele Vendo que Assim clamaram Vendo que Assim clamando Espirara Disse Verdadeiramente Este homem É o filho de Deus É o filho Do Deus bendito É o alfa O ômega O princípio E o fim O que é O que era E o que há de vir O Todo Poderoso Ele é O Senhor dos Senhores O Rei dos Reis E o Senhor da Glória A Bíblia diz Que na sua humilhação Foi tirado de nós A nossa condenação Jesus Como prometido Pelos profetas Como prometido Por Deus Pai Que Traria o Cristo Para padecer Para ser Perseguido E E o injuriava Ele foi odiado Sem causa Ele suportou A cruz Ele desprezou A fronta dos homens Ele Não desviou Mesmo quando Satanás Ofereceu a ele Riqueza Reinos Glórias E poder Jesus Se manteve firme Foi que ele desceu do céu Não para fazer a sua vontade Mas a do Pai Que o enviou A Bíblia diz em Mateus capítulo 11 Que Todas as coisas Me foram entregues Por meu Pai E ninguém conhece o Pai Senão o Filho E ninguém conhece o Filho Senão o Pai E aquele A quem o Filho quiser revelar Jesus Cristo fala Em João capítulo 12 Que Eu sou a luz do mundo Ele desceu Ele desceu do céu Ele estava aqui na terra E ele Apregoava o Evangelho Em cidade Em cidade Aldeia Em aldeia Ele Dizia a todos Arrependemos Foi quem está próximo O Reino dos Céus E muitos Viam ter com ele Muitos Viam Ouvir O profeta Da Galileia Ver os sinais Dos quais Jesus fazia Pelo poder de Deus Pelo dedo de Deus Jesus Expulsou os demônios Pelo poder de Deus Jesus Expulsou A legião Do Cadareno Pelo poder de Deus Jesus Ressuscitou Mortas Pelo poder de Deus E tudo isto Era a confirmação De tudo quanto Deus Havia prescrito Pelos seus santos profetas Nas santas escrituras Que o seu filho Jesus Ele seria Chamado Emmanuel Que traduzido é Deus conosco Pai da eternidade Príncipe da paz Ele seria chamado Deus forte Conselheiro Deus eterno Que se fez carne E habitou no meio de nós A Bíblia diz Na segunda epístola de Timóteo Que grande na verdade É o mistério da piedade O Deus que se manifestou em carne Foi justificado no espírito Visto dos anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo E recebido acima na glória Jesus se apresentou Ante aos filhos de Israel Como o cordeiro de Deus Como a pedra principal da esquina Como o próprio Messias O Cristo Mas eles não reconheceram Quando Jesus Foi chamando os seus futuros apóstolos Um por um Então a notícia chegou Até Natanael E Natanael Aliás Felipe Natanael Trouxe a notícia A Felipe Que Encontramos o Cristo Que disse Moisés Na lei de Deus Então Felipe disse Porventura Pode vir alguma coisa boa De Nazaré Mas Jesus Era o Salvador Ele era o caminho E continua sendo até hoje Ele foi a luz para os apóstolos E ele é a luz para a igreja hoje Ele foi a solução para os apóstolos E ele é a solução para a igreja hoje Ele disse Assim como eu fui perseguido Vós também sereis Jesus não ocultou a verdade dos seus apóstolos Jesus disse Em João Que No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Foi que eu venci o mundo O apóstolo Paulo fala Na primeira epístola de Coríntios No capítulo 15 Graças a Deus Que nos dá vitória Foi nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Ele foi vitorioso Em tudo Sem pecar Visto como Estava enferma a carne Foi causa do pecado Assim Ele se fez pecado Para no pecado Aniquilar o pecado Condenar Foi que o primeiro Adão Pecou O primeiro Adão É terreno O primeiro Adão É pó Mas o segundo Adão Que é do céu É de cima Ele é espírito Jesus veio E ele Começou o seu ministério Na Judéia Assim Principiando Os sinais Em Canã Da Galileia Jesus Começou o ministério E assim A confirmação De que ele Era realmente o Cristo De que ele Era o Salvador Porque ele não veio ao mundo Condenar o mundo Ele veio salvar o mundo Mas se alguém ouvir as suas palavras E rejeitá-los Já tem que eu julga A palavra que tem o pregado É a sua de julgar No último dia E aqueles homens Que se julgavam Justos Vangloristas Sobredos Cheios de ódio Cheios de ira Obstinados Insensatos Cruéis O coração Inclinado Ao mal Desejando A todo momento A morte de Cristo Os fariseus Os saduceus Os escribas A elite Que queria Por fim No ministério de Cristo Eles chamaram Jesus De príncipe dos demônios Eles Quando soubiam Que Jesus estava Em tal lugar Eles iam lá Para experimentá-lo Para ter de que o acusar Se houvesse Alguma palavra Da boca de Jesus Blasfêmia Ou Erro Engano Mas a Bíblia diz No profeta Isaías Que Na sua boca Não se achou Engano Em tudo foi perfeito Sem pecar Ele não cometeu pecados Como nós cometemos Ele foi perfeito Ele foi perfeito E o seu sangue Foi puro E contaminado Sem mágoa O seu sangue Como o sangue De um coideiro Limpo Sem mancha De pecados Por isso Que o único sangue Que perdoa pecados É o de Jesus Você pode estar Você pode estar na macumba Queimando Matando Derramando sangue Nas encruzilhadas No pé do monte Nas beiras do mar Nas mata virgem No pé de uma árvore Você pode estar fazendo Todo tipo de sacrifício Andando 700 metros Pra pagar promessa Em uma escada Lá na parecida do norte Você pode confiar No seu santo favorito Você pode ter A sua senhora da vida Você pode comprar A estátua mais cara Enfeitada de ouro E de prata Mas o único sangue O único nome Que há debaixo do céu Que pode te perdoar Que pode te salvar É Jesus Cristo Maria não tem poder Buda não tem poder Dalai Lama Não tem poder Nenhum bruxo Nenhuma bruxa aqui Pode fazer coisa alguma Foi tua vida O homem pode ser O mais poderoso Da face da terra Ele pode ser O mais rico O mais influente O mais inteligente Ele pode ser Doutado Do conhecimento Da ciência Ele pode ter Ter custos E mais custos Mas ele não pode Salvar a tua alma Ele não pode Te perdoar Ele não pode Fazer coisa alguma Por você A Bíblia diz Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Mas quando ele Estava aqui Quando passavam Por ele Uns se aproximavam De Jesus Só por interesse É como hoje Você vê A pessoa quer ir pra igreja Pra ver se fica empresário Pra ver se vai fazer sucesso Lá no mundo gosta Cantar Encher o bolso de dinheiro E viajar Pra exterior Se tornar pastor Porque hoje Pastor Virou profissão Igreja Virou empresa Ovelha Virou produto E o povo Tá comercializando a fé Tá vendendo evangelho Porque visando Materialismo Mas no céu Essa coja de homens Enganadores Não vai entrar Porque Jesus Muitos me dirão Naquele dia Senhor Senhor Em teu nome Propetizávamos Em teu nome Expulsávamos Demônios Em teu nome Fizemos muitos Prodígios E muitas maravilhas Apartai de mim Vós que praticais A iniquidade É o que vão ouvir Da boca de Jesus O povo Tá acostumado Mal Tá acostumado A ouvir coisa bonita Liga a televisão E tá lá o artista Falando Coisa bonita Palavras De autoajuda Palavras Que Faz com que as pessoas Vivem Presas Dos seus pecados E não consegue escapar Porque você não tem força Suficiente Pra largar cachaça Largar drogas Só Jesus pode te salvar Te libertar De qualquer vício Desde que você Abre o coração Desde que você Dê ouvidos Porque Enquanto você Tapar os ouvidos Enquanto o seu coração Tiver cerrado Enquanto essa parte Estiver aí Fechada Jesus tá batendo E você fingindo Que não é com você Depois que morrer Pode queimar vela De sétimo dia Pode ir lá Pensando Que o seu ente Vai poder te socorrer Com as suas missas Com as suas restas Com as suas feitiçarias Do diabo A Bíblia diz Segue seu juízo A fé é o dom de Deus Nem todos têm A Bíblia não mente Essa fé que o mundo dá aí É falsa Tá levando você pro inferno Acreditar em Ave Maria Acreditando em Buda Acreditando em Acreditando em Xexeroê Acreditando em Etimacedo Acreditando Nos falsos profetas Que só falam Coisas bonitas Sabe o que fizeram com João Batista? Coitaram a cabeça dele Só por ele pregar a verdade Pregar contra o adultério Sabe o que fizeram com Apóstolo Tiago? Coitaram a cabeça dele Porque ele pregava Jesus Mas o mundo não quer saber de Jesus Quer saber de rock and roll Quer saber de funk Quer saber de droga É de cachaça É de prostituta O que o mundo quer saber É de política Sabe egoísta Quer comprar ingresso Pra ir assistir Show de rock Show de pagode Show de seitanejo Tá indo lá adorar os demônios E o povo pensando que Deus tá lá Quem tá lá é o diabo É o diabo fazendo o carnaval Da vida do homem E o homem tá lá Vai Corinthians Vai Palmeiras Vai São Paulo Tá indo todo mundo pro inferno Gritando Os seus times favoritos Jesus tá clamando Quem ouve Diga bem Amém Quem ouve Diga bem Amém Jesus tá voltando Até quando você vai viver Nessa vida aí Profana Nessa vida injusta Nessa vida De pecado Porque depois que você morrer Você não vai pro purgatório Porque purgatório É doutrina de demônio Isso é mentira do diabo Depois que você morrer Você não vai reencarnar Isso é doutrina de demônio Espiritismo Jesus falou acerca do inferno E no céu É poucos que vão para lá Porque o mundo diz Todos são filhos de Deus As religiões diz Todos vão para o céu Vai coisa nenhuma Jesus diz O caminho é estreito A porta é apertada E é poucos que conseguem encontrar Religião você encontra uma em cada esquina Mas Jesus Ele está Onde tem dois ou três No seu nome reunido Em espírito E em verdade Com coração singeloso Com coração fiel Com coração puro Jesus tá na boca de um funkeiro Jesus tá na boca do jogador Jesus tá na boca do macumeiro Jesus tá na boca do drogado Jesus tá na boca de todo mundo Mas o coração tá longe de Deus Coração tá no sexo O coração tá na cachaça Coração tá no futebol Coração tá na feitiçaria Na religião Na política A Bíblia diz Quem subirá o monte santo de Deus Os que tem as mãos limpas E o coração puro Davi diz Criei em mim Um espírito reto E um coração voluntário Porque com esse coração de pedra O homem tá longe de Deus Pensando que tem Deus no coração Jesus estava aqui inocentemente Ele foi ferido Moído Foi causa de nossos pecados Era nós que deveríamos estar na cruz Era nós Que deveríamos estar Sendo esbofeteados Mas Jesus pagou o preço Mais alto que qualquer homem podia pagar Ele desceu do céu Pra fazer a vontade de Deus Pai E Satanás Que não compreende as coisas de Deus Falou pra Jesus Tenha compaixão de você mesmo Não morra Não vá para a cruz Se você é filho de Deus Transforme essas pedras em pães Jesus respondeu a altura Jesus respondeu o diabo com a palavra E está escrito Satanás Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Não é da boca do papo É da boca de Deus A boca de Deus é um livro santo A Bíblia é sagrada Fechado é a boca de Deus Aperto continua sendo a boca de Deus falando É a palavra de Deus É a fonte das águas da vida É o pão vivo que desceu do céu Quem se alimenta deste pão Quem come desta carne Quem bebe desta água Não tem sede de funk Não tem mais sede de droga De cachaça De ser vergonhice Porque experimentou Da água da vida Bebeu desta água E nunca mais tornará a ter sede Foi o que Jesus respondeu A mulher samaritana Que estava acostumada E sempre ao poço de Jacó Irá buscar água No seu cântaro Jesus disse Se tu soubera Quem é que te pede água Tu a daria Se tu conhecesse o dom de Deus Tu me pediria água E eu tordaria A água da vida Não é você comprando Porque você pode oferecer dinheiro Para Jesus Jesus não aceita Mas pode dar dinheiro para os religiosos Porque eles gostam É de dinheiro que eles gostam Andar de BMW Andar de Porsche Cayenne Andar de Hyundai Andar de carro do ano Enquanto o povo vive aí Morando Em barraco de madeira Se alimentando Do resto que sobeja Mas Jesus Ele quer te salvar Ele quer que você seja obediente A sua palavra E a voz do seu espírito A Bíblia diz Para que ninguém Vos faça presa sua Com vãs sutilezas E vãs filosofias Tomem cuidado Porque o que mais existe hoje É falsos profetas Falsos pastores Que estão transformando O evangelho de Cristo Que estão mudando A palavra de Deus Ao seu bel prazer Eles querem ver Igreja cheia Eles querem quantidade Jesus está em busca Jesus está em busca De adoradores de Deus De adoradores do Pai Jesus está em busca De almas obedientes A sua palavra Que não quer Amar esta vida Que aborrece a própria vida Que odeia este mundo Porque aquele que ama o mundo É inimigo de Deus Aquele que ama o mundo O amor do Pai não está nele Você escolhe Você decide A quem você se apresentar Você se tornará Cego para obedecer E servir Ao pecado para a morte Ou à justiça para a obediência A Bíblia diz Não seres cumpridores Das obras Influtuosas das trevas Jesus estava pregando Esta mensagem De graça curava os enfermos De graça ressuscitava os mortos De graça curava os paralíticos De graça De graça Ele fazia tudo Sem cobrar um custão de ninguém Na época de Jesus Era o ciclo Era O salário De um trabalhador Um denário Mas Jesus Não cobrou um custão de ninguém A todos anunciavam o evangelho de graça O apóstolo Paulo escreve Dizendo Que Ele pregou o evangelho de graça O evangelho Sem pôr encargo algum Sem pôr imprecínio algum Para que Cristo Fosse pregado Entre os gentios De ninguém De ninguém Cobisseia a prata De ninguém Cobisseia o ouro De ninguém Cobisseia a vestimenta E assim O ministério de Cristo Aqui na terra Por onde passava Por onde passava Alguma coisa acontecia Mesmo que a multidão Por muitas vezes Se dizia incrédula Era incrédula Era incrédula Mas Jesus Estava atento A fé Daqueles que vinham Com o coração quebrantado Com o coração humilde Aproximava De Jesus Reconhecendo que ele Era o enviado de Deus Reconhecendo que ele Era o Cristo O Salvador E de fato ele é De geração em geração A verdade de Deus Permanece Jesus Foi perseguido Buscava Matá-lo Mas ele estava aqui Para dar testemunho Da verdade Ele estava aqui Como A graça de Deus E ele Sofrendo Sendo perseguido Aí ele vai Com seus discípulos E falou a eles Convém-nos Ir a Jerusalém De novo E quando Jesus Olha para Jerusalém Ele chora Porque ele fala Jerusalém Jerusalém Que apedrejas Os que te são enviados E que mata Os que Te são enviados Quantas vezes eu quis Ajuntar Os vossos filhos Como a galinha A junta Debaixo das suas asas Os seus pintinhos E não quisesse Jerusalém Que não conheceu O tempo De sua visitação Mata os profetas A pedreja Aqueles que Deus envia E assim Jesus Torna Jerusalém Em uma festa Em uma festa importante Dos judeus Aí Os judeus Perguntou Para os discípulos Onde está o Vosso mestre E Jesus Jesus estava Observando eles E eles Comemorando Jesus Manifesta ali Entre eles Aquele sinal Que Eles souberam E que depois O povo Estava acreditando mais Era um sinal Da Ressurreição De Lázaro O amigo De Jesus Que eles Tanto buscou Matar Jesus Como querer Matar Lázaro Porque o povo Acreditava no sinal Que Jesus Fez Aquele grande Milagre E eles Queriam matar Lázaro Eles queriam Matar Jesus Jesus Ocultou Dentre eles Então Jesus Vai com seus discípulos Para os Getsemer E ali Fala eles Orai E vigiai Porque Chegou a hora É chegada a hora Que o filho do homem Será Traído Pelos judeus E entregue Na mão Dos pecadores Mas o filho do homem Vai Como a cerca dele Está escrito Mas Ai do homem Porque o filho do homem É traído Melhor Que nunca Tivesse Nascido Jesus Foi Buscado Pelos judeus Os principais Sacerdotes Vieram com Judas Que foi o guia Daqueles que o traíram E Judas Levou eles Até Jesus Com um beijo Judas Traiu Jesus As pessoas Têm Costumo Em falar Que Judas Foi o traidor De Jesus Mas tem muita Gente que Traz Jesus Traz Jesus Com prostituta Traz Jesus Com imagem Traz Jesus Com futebol Traz Jesus Com amor ao dinheiro Traz Jesus Com política Traz Jesus Com uma bifuca De cigarro Com um copo De cerveja Traz Jesus Por meros Objetos Que não tem valor Para Deus E Jesus E Jesus Falou para eles Com um varafal E com espada De este Me prender Eu sempre estive Diante de vós No meio do povo Ensinando No templo Todos os dias Ensinando E vós não Me prendeste Porque é que Vem assim a mim Eles não Deu assunto E eles Sempre Querendo Prender Jesus Querendo Levar Logo Para a sala Da audiência Então Eles falam Através de Judas Era um sinal Que entre eles Foi combinado Aquele que É o beijar Este é O Cristo Este é O Messias Jesus Perguntou a eles A quem Vós buscais Quando eles Falaram A Jesus O Nazareno Eles Dobraram os joelhos Caíram Por terra Porque Neste nome Apoder A Bíblia Diz Na carta De Filipenses Como no livro De Apocalipse Que todo O joelho Se dobrará Seja grande Seja pequeno Seja rico Seja pobre Todo joelho Se dobrará Diante deste nome Que é acima De todo nome Que se nomeia A quem Vós buscais É Jesus Eles afastaram De novo E caíram Com joelhos Em terra Então Jesus Se rende A eles Jesus Se tornou Réu Dos homens Ele orou Foi três vezes Ao pai Se possível For Passe de mim Este cálice Mas Mas todavia Não seja Como eu quero Mas como Tu queres A vontade De Deus É boa Mesmo Que pareça A nossos olhos Ruim Mas aos olhos De Deus É boa Perfeita E agradável Olha o agrado Do pai Morelo A Bíblia diz Que nem mesmo A seu próprio filho Ele poupou Porque as injúrias As transgressões Os pecados Recaíram Sobre ele Porque sem culpa Ele se fez culpado Ele foi levado Ao madeiro Para remir Os que estavam Debaixo da lei Para salvar Os que estavam Perdidos Cegos Ovelhas Que não tem pastor Prenderam Jesus Levaram ele Até Caifás E Anás Que eram Sumos sacerdotes Naquela época E começou O interrogamento E muitas falsas Testemunhas Se apresentaram Depondo Contra Jesus Ele diz Que destruirá Do tempo E em três dias O rei Ficará Nós ouvimos dizer Da sua própria boca Jesus em silêncio E eles falando Ele diz Ser o filho de Deus Jesus calado As afrontas Eram grandes A Bíblia diz A Bíblia diz Que como ovelha Foi levado Diante Dos seus Toscaniadores Não abriu A sua boca A Bíblia diz Que quando injuriava Ele não Injuriava Quando padecia Não ameaçava Mas entregou Aquele que é justo Ele entregou Aquele Que vai julgar Justamente Está escrito Em Atos Capítulo 17 Com justiça Deus julgará Este mundo Por meio Do varão Que destinou E disto Deu certeza A todos Ressuscitando Dentre os mortos Jesus Manteve Em silêncio Então Muitas Testemunhas Falando Muitas Falsas Testemunhas Ele Fala Que é O Salvador Ele Diz Que é isso Que é aquilo Aí O sumo Sacerdote Fala Para Jesus E tu O que dizes De ti mesmo Tu és O rei Dos judeus Como eles Estão Dizendo Aí Jesus Falou Para O sumo Sacerdote Vocês Verão Daqui Muito em breve O filho Do homem Vindo Sobre Uma nuvem Do céu Com Grande Poder E grande Glória Então O sumo Sacerdote Rasgou A sua vestimenta E disse Para que mais A curação Precisamos Ele Ele falou Agora Uma grande Bracenha É réu De juízo Será Condenado Mas os judeus A sua lei Não permitia matar Ninguém Porque a lei Que dominava Naquele tempo Era a lei Dos romanos Moisés Ele diz Que Aquele que tomasse O nome De Deus Em vão Ele Seria Estirpado Aquele que Blasfemasse Seria Apedrejado Mas Jesus Não disse Blasfemes Jesus Apenas Disse A verdade Mas Ele Que Quis Buscar Ocasião Para ter De que O acusar Mas Era para Que se Cumprisse As escrituras Então Jesus Aceitou Jesus Oferecendo Se uma vez Pelos Pecados De muitos Ele Se deixou Que Fizesse O que fez Com ele Pegaram Jesus Visto Como a sua Lei Não dava Eles Essa autoridade De matar Homem Algum Era O tempo Da Páscoa Era a Comemoração Dos judeus E toda Essa época Em toda Essa data Festiva Era o costume De Roma Soltar um Prisioneiro Então Pegaram Jesus E levaram Até Pôncio Pilatos E Pilatos Temos que saber Qual é a acusação Que trazes Contra este Homem E os judeus Responderam Se ele Não fosse Salteador Nós não Contraríamos A ti Ele Infligiu As leis Ele Blasfemou Ele Falou Que destruiria O tempo O tempo Então Quando Pilatos Soube Que ele Era galileu Mandou Que Levasse Até Herodes Foi Que Herodes Era Governador Rei Lá Em Galiléia Judeia Da Galiléia Pegaram Jesus E Levou Levou Até A presença De Herodes E Herodes Braskemava De Jesus Faz um Sinal Para Me Ver Se Você É Filho De Deus Faz Um Sinal Aqui Na Minha Frente Zombando De Jesus Jesus Ficou Calado Então Herodes Não Quis Mais Conversa Com Jesus E Os Judeus Ficaram Irados Revoltados Com Herodes Pegou Jesus E Tornou Até Poço Pilatos O Apóstolo Paulo Fala Na Carta De Timóteo Que Jesus Cris Deu Bom Testemunho Da Veidade Diante Da Face De Poço Pilatos Trouxeram Jesus De Novo Até A Audi Pilatos Perguntou Para Ele Que Fizeste Que Acusação Tu Não Dizes Nada Olha Como Os Judeus Te Acusam Diante De Mim Jesus Calado Tu É O Rei Dos Judeus Pilatos Falou Para Jesus Jesus Disse A Ele Tu Dizes Isso De Ti Mesmo Ou Outros Tô Disseram De Mim Por Acaso Sou Eu Judeu O Teu Pomo A Tua Nação Te Entregou A Mim O Que Você Fez A Acusação Era Que Ele Falou Ser O Rei Dos Judeus Jesus Nunca Falou Isto Mas As Suas Obras Manifestavam Que Ele Era O Rei Ele Era O Salvador Ele É O Cristo O Messias O Filho Do Deus Vivo Pilatos Pergunta Novamente Tu És Do Rei Dos Judeus Tu Não Dizes Nada Jesus Olhou Para Aponso Pilatos E Falou Tu O Disseste E Com Verdade Porque Para Isto Eu Nasci Para Isto Eu Vim Ao Mundo Para Dar Testemunho Da Verdade Pilatos Pergunta O Que É A Verdade E Deixou Jesus Lavou As Suas Mãos Depois De Ter Sido Reprimido Pelo Judeus Se Você Soltar Este Homem Você Não É Amigo De César Aponso Pilatos Balanceado Por Ouvir Aquilo Dos Judeus Querendo Satisfazer A Vontade Dos Judeus Lavou As Suas Mãos Dizendo Olha Eu Estou Limpo Do Sangue Deste Homem Porque Não Vejo Culpa Alguma Neste Homem A Bíblia Diz Que Deus O Havia Avisado A Sua Esposa Em Sonhos E Muito Ela Sofria Por Causa Do Sangue Daquele Homem Justo Mas Os Judeus Exclamavam Solta Este Homem Era Barrabás E Crucifica Jesus Que Diz Ser O Cristo Ei De Crucificar O Vosso Rei Ele Não É O Nosso Rei O Nosso Rei É César Pilatos Faz Uma Descrição E Manda Crucificar Jesus E Colocou A Descrição Em Latim Em Hebraico E Em Grego O Rei Dos Judeus E Eles Falaram Não Não Seja Assim Mas Coloca Ele Diz Eu Sou Rei Dos Judeus Pilatos Fala O Que Eu Coloquei Está Colocado O Rei Dos Judeus O Povo Gritava Crucifica Jesus Solta Barrabás Crucifica Jesus E Solta Barrabás Então Na Cruz A Multidão Presente Os Principais Sacerdotes Presentes Os Centuriões Presentes Os Soldados Presentes E Os Disciples Alguns Deles Presentes Todos Aqueles Que Um Dia Viu De Perto Jesus Operar Sinais Jesus Fazer Muitas Maravilhas Curar Ressuscitar Mortos Agora Penduraram Na Cruz E A Multidão Passava Manietando A Cabeça Fazer Bom Olhando Para Jesus Blasfemando Dele Desce Da Cruz Se Você É O Filho De Deus Desce Daí Você Não Salvou A Muitos Não Pode Salvar A Si Mesmo Desce Daí Os Principais Sacerdotes Falavam Para Que Vejamos E Acreditamos Mas Estavam Blasfemando Estavam Zumbando E Para Não Ficar Por Aí Não Só O Po Como Os Religiosos Blasfemavam Dois Ladrões Na Mesma Sentença Na Mesma Condenação O Da Esquerda Começava Blasfemar Salva Salvou A Muitos Salva A Ti Mesmo Salva Nós Também Se Tu És O Cristo Jesus Calado Ladrão Da Direita Falou Para Aquele Outro Ladrão Nós Por Nossos Feitos E Com Justiça Estamos Aqui Porque Somos Merecedores Mas Deixou Nada De Mal Fez Ele É Inocente Ele Não Fez Nada Digno Dessa Condenação Aquele Ladrão Olhou Para Jesus E Diz Senhor Lembra Te De Mim Quando Vieres No Teu Reino Jesus Diz A Ele Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso O Povo Zumbá Jesus Deu Um Grande Prazo Esclamando Eli Eli Lamar Sabactan Que Traduzido É Deus Meu Deus Meu Pois Dê Me Desamparado Desprezou A cruz Aliás Desprezou As afrombas Suportou A cruz Foi Morte Deram A Ele Vinagre Para Que Se Cumprisse As Escrituras Mas Ele Não Tomou Ele Apenas Experimentou Se Cotearam A Ele Colocar Uma Coroa De Espio Na Sua Cabeça Todo Ensanguentado Ferido Morido Por Causa De Nossas Transgressões Por Causa De Nossas Iniquidades Ele Foi Levado Ao Madeiro Mas A Bíblia Diz Que Em Tudo Ele Foi Obediente Obediente Até Morte E Morte De Cruz Pelo Que Assim Deus O Exaltou Soberanamente Ele Deu Nome Que Está Acima De Todo Nome Jesus Foi Humilhado Mas Na Sua Humilhação Foi Tirado De Nós A Nossa Condenação Ele Morreu E Ressuscitou Para Nossa Justificação A Bíblia Diz Que Quem Nele Crê Não É Condenado Mas Quem Não Crê Já Está Condenado Jesus Veio Para O Cresceu Mas Mas Seus Não Receberam Mas A Todos Quantos O Receberam Deus De Seu Poder De Se Tornar Feito Filho De Deus Assim Jesus Morre Entregando Seu Espírito A Deus Pai E Está Consumado A Obra Está Feito O Véu Do Tempo Se Rasga Em Dois De Cima Baixo Assim Dando A Qualquer Um O Acesso Direto Ao Trono Do Pai Direto Ao Senhor Deus O Vivo E Novo Caminho Que Ele Nos Consagrou Nos Dando Este Acesso Se Humilhe Diante De Deus Se Conveita Do Se Mal Caminho Arrependa Dos Seus Pecados Porque Jesus Está Te Chamando Para Que Você Reconcilie A Sua Vida Porque Se Você Tardar A Volta Dele Será Eminente Dois Estarão Juntos No Campo Um Vai Ser Levado Duas Estarão Juntas Morrendo No Moinho Uma Vai Ser Levada E A Outra Vai Ser Deixada A Sua Volta Será Arrepentida Ele Virá Como Ladrão Da Noite Ele Virá Quando Muitos Estiverem Desapercebidos A Bíblia Diz Ocupa-te Nestas Coisas Medite Nestas Coisas O Justo Tem Prazer Na Lei Do Senhor E Na Sua Lei Ele Medita De Dia De Noite Mas O Ivo Tem Prazer No Pecado Prazer Naquilo Que É Mal Naquilo Que Abominado Estão Bracemando De Deus Estão Bracemando Da Sua Palavra Estão Bracemando De Seus Ministros Bracemando De Jesus Até Hoje Não Aceitando A Sua Palavra Não Aceitando O Seu Evangelho Quem Vos Ouve A Voz Ali Me Ouve E Ouvem Aquele Que Me Ouve Ouve O Pai Que Me Enviou Crê No Senhor Jesus Porque Ele Quer Te Dar Vida E Vida Com Mudança Só Ele Perdoa Pecados Só Ele Salva Só Ele Liberta Amém Jesus Estava Naquela Cruz Entregou Em Nossa Em Nosso Lugar Por Amor De Nossas Almas Por Amor De Nossas Vidas O Apóstolo Paulo Fala Em Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Assim Deus Prova Seu Amor Para Conosco Em Que Cristo Jesus Morreu Por Nós Sendo Nós Ainda Pecadores Esta É Uma Palavra Fiel E Digno De Toda Aceitação Que Cristo Jesus Jesus Veio Para Salvar Os Pecadores A Bíblia Diz Que Ele Veio Salvar E Buscar O Que Se Havia Perdido Creia Porque Ele Está Voltando Aí Entenda-se Hoje Porque Amanhã Pode Ser Dade Demais A Sua Religião Não É Suficiente O Que Você Faz Não É Suficiente Você Deve Temer A Deus E Guardar Os Seus Mandamentos Você Deve Andar Nas Mesmas Pisadas De Cristo Jesus Você Deve Andar Na Luz Como Na Luz Ele Está Você Deve Guardar Os Seus Mandamentos E Cumprir A Vontade De Deus Pois A Vontade De Deus É Boa A Vontade De Deus É Perfeita Apresentai-vos Ao Senhor Como O Vivo Sempre Vivo Mortis Em Um Culto Racional Amém Deus Te Abençoe No Nome De Jesus Buscai Ao Senhor Enquanto Se Pode Achar Invocai Enquanto Ele Está Perto Amém Amém Deus Abençoe No Nome De Acabou Paraná Passou Vai Viajar Né Mas Tudo Bem De Cabeça Não Sempre Corpo Não Coloca Um Caceli Para Nós Escutar Isso Colocar Um Louvozinho Um Louvozinho Da Caceli Tem Só Da Rapa Tem Só Da Rapa Puxa No Google Aí Olha Caceli Caceli